Trânsito do lado do chão Preso numa ua cheia A concha fugindo do som Já a beira de sumir Afundo na maré que vem O motorista me sorrigiu Viver por essas simples Um dia pra ser feliz Tirando o tempo sopra a mão E a casa que pede piso Movendo um fim feito branco E as nuvens a passar No céu flutuar As coisas não vão se encaixar Se você se cobrar demais Tensi não se enganou Tensi não se enganou Tensi não caí Então quando hai coisa perda E cedo este ver por um tris Lembre o que lhe disse Viver por essas simples Um dia pra ser feliz Tirando o tempo sopra a mão E a canção que pede piso Ou vem de um fim preto branco E as nuvens a passar 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 Ou em alguns Tensi não ser a Milan E as nuvens a passar E as nuvens a passar Música 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 Música